Todo mundo quer fazer sucesso, mas ninguém quer pagar o preço Todo mundo quer o faz de conta, mas quem vai pagar a conta Todo mundo quer o impossível, mas alguém tem que correr perigo Todo mundo quer beber comigo, mas quem vai me levantar quando eu cair A vida não são flores, baby, a vida são dores também A vida não são flores, baby, a vida são dores também Pra toda delícia, censura, pra toda entrada, saída Pra toda razão a loucura, pra todo peso a medida Todo mundo quer dormir juntinho, mas ninguém quer acordar com o ronco Todo mundo quer comer o fruto, mas ninguém quer subir no tronco Todo mundo quer viver de amor, mas ninguém quer o sacrifício Todo mundo cobra meu sorriso, mas quem vai estar por perto quando a dor chegar A vida não são flores, baby, a vida são dores também A vida não são flores, baby, a vida não são flores, baby, a vida são dores também Pra toda delícia, censura, pra toda entrada, saída Pra toda razão a loucura, pra todo peso a medida A vida não são flores, baby, a vida são dores também A vida não são só flores, baby, a vida são dores também A vida não são flores, baby, a vida são dores também